Olá YouTube, sejam então bem-vindos uma vez mais aqui ao Tech 3D. Ora, hoje, então, tenho para vocês mais um logotipo. E neste caso, mais um logotipo de uma entidade da NBA, portanto, uma entidade esportiva do basquetebol americano. O que eu vos posso adiantar sobre o logo? Eu posso dizer que tem a figura de um senhor. Exatamente, um senhor com umas coisas verdes. Sabe o quê? Então se sabem, não digam nada a ninguém. Bem, portanto, para os que não sabem, querem saber qual é o logotipo então? Querem? Então, vamos embora! Ah, bem-vindos então mais uma vez aqui ao Tech 3D. Portanto, como eu vos disse, no princípio do vídeo eu fiz mais um logotipo. E neste caso, mais um logotipo de uma entidade esportiva da NBA, portanto, do basquetebol americano. No qual eu vos adiantei que o logotipo tem um senhor e tem várias partes no logo em verde. Vocês não sabem o que é que eu estou a falar? Então, se não sabem, eu não vos vou fazer perder mais tempo. Ora, aqui está o logotipo do Boston Celtics. E o que eu penso fica o mesmo à maneira. Portanto, vocês são amantes da NBA e são amantes do Boston Celtics. Este logotipo é para vocês. Ora, eu vou vos mostrar mais de perto. Eu espero bem que vocês consigam ver. Portanto, eu vou rodar devagarinho para vocês poderem ver o pormenor do logo. Ora, como normal, o logotipo aqui é branco. Portanto, ele não tem nada na parte de trás. E depois, na parte da frente, é que estão as várias layers. Portanto, ele foi feito em quatro peças. Essas quatro peças foram feitas no Photoshop. E depois, cada peça foi traduzido para três dimensões, utilizando a funcionalidade do 3D que está disponível no Photoshop. Ora, depois, isto foi tudo gravado nos fecheres de desenvolvimento e foram enviados para o Tinkercad. Ora, então, se vocês não sabem o que é o Tinkercad, o Tinkercad é um software básico de CAD que é alojado na Cloud. Portanto, para acederem ao Tinkercad, vocês não precisam de comprar porque o software é completamente grátis. Para isso, vocês só têm de registrar e terão acesso ao software automaticamente. Portanto, assim que confirmarem o registro, vocês terão acesso ao software e poderão fazer os vossos desenhos em CAD. É óbvio, não poderão fazer desenhos muito complicados porque, como eu disse, o software é um software básico de CAD. Mas o software é porreiro. Vocês vão e experimentem. Ora, como sempre, eu vou deixar os links aqui em baixo para todo o software que eu utilizei. Neste caso, foi o Photoshop, depois foi o Tinkercad, depois foi enviado todos os fecheres para o slicing, portanto, o meu slicing de preferência, que é o Simplify 3D, e depois foram enviados para a minha impressora de excelência, que é a Hello Be Prusa, uma impressora portuguesa, portanto, de uma companhia portuguesa, de qual o nome é Be Very Creative. Vocês vão lá ver que a impressora é espetacular. Portanto, mais uma vez, este logo foi feito em quatro passos, foi enviado para o Tinkercad, foi feito pelo Simplify 3D, e foi enviado para a impressora, a Hello Be Prusa. E qual o tempo? Eu penso que foi seis horas de impressão. Eu penso que, se não foi seis horas, foi à ronda disso. Seis horas ou cinco horas de impressão para este logotipo. Mas, de qualquer das maneiras, eu penso que o logo ficou bem fixe. Ora, vou-vos mostrar mais de perto. Eu espero que vocês consigam ver. Olhem para isto. Ficou mesmo à maneira. Por acaso, eu gostei de desenhar, e de pintar, e de imprimir, o logotipo do Boston Celtics. Portanto, se vocês são os donos do Celtics, se não são, eu espero que vocês tenham a ver o vídeo. Se não vir o vídeo, alguém que recomende para os donos do Celtics, virem ver o logotipo deles feito em 3D, ficou mesmo à maneira. Portanto, Boston Celtics, parabéns. O vosso logo é bem fixe. Portanto, pessoal, mais uma vez, este foi um vídeo, um breve vídeo, só para vos demonstrar o logotipo do Celtics. Se vocês gostam do vídeo, como sempre, dedos para cima. Se não gostam, dedos para baixo. Se pensam que este vídeo foi útil para vocês, e será útil para os vossos amigos, os vossos pais, os vossos colegas, os vossos primos, os vossos professores, compartilhem o vídeo, compartilhem os vídeos do canal. Se não são subscritores do canal, por favor, carreghem no botão de subscrição, que ao carregarem no botão de subscrição, vocês estarão, então, automaticamente notificados cada vez que lançarem um novo vídeo para o canal. E, portanto, pessoal, como sempre, Intel next time.